Música Eu sonho com uma manja de água e uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água e uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água e uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água e uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água e uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água, meu amigo Eu sonho com uma manja de água, meu amigo